Alô, meu povo! Nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Caçou ela saiu de leite Da minha vida e agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Caçou se eu ficar muito chato e der algum rechame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Sou você! Pegue toda a minha cerveja e derrame Quando eu derrame toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, dependo por mulher Nos bares da cidade Nos bares de São Paulo! Alô, meu povo! Garçom, me traga outra garrafa Pai de cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa eu quero beber e chorar por ela Caçou a minha vida agora, tá de ponta cabeça Já tentei mais nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Caçou ela saiu de leite Da minha vida e agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Caçou se eu ficar muito chato e der algum rechame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Quando eu derrame toda essa saudade Que música? Que música? Que música? Terramo a cerveja, derramo enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza no meu coração E essa angústia é uma bebida misturada, partida com a solidão Derrama a cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher nos bares de São Paulo A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando, laram da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher? A planta noite da boate azul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade de sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo desamar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Como toda minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Que eu tinha te esquecido Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Com toda minha paz Com toda minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Olha amor, a saudade dói demais Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Estou perdendo a cabeça Olha amor, a saudade dói demais E a saudade dói demais Com toda minha paz É difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça É, vou fazer de tudo pra te esquecer Será que você também vai conseguir Esquecer que fomos um do outro É, até quando eu errei você estava comigo Vacilei, castigo A alma não vai perdoar meu corpo É, tem coisas que não dá pra consertar Pecadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua É, e quando a escuridão encendeia os faróis Na mesma direção em busca de nós Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração É, tem coisas que não dá pra consertar Pegadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua É, e quando a escuridão encendeia os faróis Na mesma direção em busca de nós Minha vida será sempre sua Não tem segredo Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Vem sem medo Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração 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 Não é fácil ficar sem você, minha menina, acordar toda noite e ver, você não está. De manhã quando o sol aparece, através da cortina, é difícil conter o desejo de ir te encontrar. E nos câmbios vazios da casa, procuro teus olhos, você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então saio de mim e sem medo, eu te procuro, com o meu pensamento, enquanto estreia o café. E uma saudade bate forte, dói no fundo, vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo, fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transação, quase nada mais, foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso, que nem dormindo eu consigo te esquecer. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Foi uma transação, quase nada mais. Foi uma transação, quase nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Foi de repente, sem a gente perceber. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso, que nem dormindo eu consigo te esquecer. E uma saudade bate forte, dói no fundo, vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas deste mundo fazem amor gostoso como a gente fez? E uma saudade bate forte, dói no fundo, vontade louca de te amar mais. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho mais Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua, dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia de sentimentos, noite sem sono, no abandono, eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua, dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia de sentimentos, noite sem sono, no abandono, eu não aguento Vida vazia de sentimentos, noite sem sono, no abandono, eu não aguento Vida vazia de sentimentos, noite sem sono, no abandono, eu não aguento Vida vazia Seja bem-vindo nessa casa de caboclo O que eu tenho é muito pouco Aqui nesse fim de estrada Tem um ditado aqui no nosso recanto Que o povo com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Não repare minha estrada espuracada Ela é trilha de boiada Ela é roda de tropeio Quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira Aparecendo um fumaceiro Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim A minha água vem da ponte não tem cano Café colado no pano Meu açúcar é rapadura Mas é da boa Feita de cana caiana O melado dessa cana Adoça qualquer margura Se o senhor não tá com pressa Se o senhor não tá com pressa Eu vou mandar Minha véia preparar Um franguinho com quiabo Aqui na roça Eu não tenho tal do uísque Pra abrir um apetite Eu vou buscar um esquenta-rabo Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Agora que a gente já forro o peito Se quiser eu dou um jeito Pro senhor fazer o quilo Não se preocupe Não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho e grilo Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor Na hora que for embora Fecha a porteira que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Seu carro moço é o primeiro que aparece Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança que deixou a Deus Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria E as mentiras, as palavras doces Fica a mão no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amei você Sem truque e sem maldade Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua A vida continua Obrigado 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 O que está pensando Pergunta Pergunta meu coração Eu estava sonhando Eu estou 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 sonhando E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer sem seu amor? Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade dos pais Irmãos e companheiros Que ao cair da tarde Num velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz No eixo perfeito Longe eu não cantava Doía meu peito Na cidade grande só tive ilusão Mas voltei Mas voltei Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Mato e o perfume Eu fui escoltado Pelos vagalões Pois era uma linda noite De luar Mas chorei Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos E no meu encontro A felicidade misturou O meu pranto Com o arvalho da noite Desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos Floridos Feito menino Esquecer as mágoas E os tisadinhos Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvi o sabia E a cantando E a juridica E a felicidade De um bem-te-vi Que parece dizer Meu amigo voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei Eu fui escoltado E misturou O meu pranto Com o arvalho da noite Desse meu lugar Eu fui escoltado Eu sei, é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome vem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa O que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora tarde E a razão porque você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu Hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Não adianta sofrer Não adianta sofrer Não adianta sofrer Você sabe muito bem Você sabe muito bem Quem falava de você Eu vou embora agora tarde E a razão porque você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Amém. O que é que eu vou fazer de mim depois do adeus, sem ter a luz dos olhos teus, pra iluminar o meu caminho? O que vou fazer da minha vida sem você, o que é que eu vou fazer, quando eu me sentir sozinho? Senhor, quando os meus olhos procurarem os seus, quando o corpo meu sentir a sua falta? O que vou dizer pro coração se eu te perdi pra nunca mais, o que é que no momento desse a gente faz? Diga, o que é que eu vou fazer depois, quando a gente não for mais nós dois, quando tudo se tornar saudade e nada mais? Diga, o que faço da minha paixão? Diga pro meu coração, o que é que no momento desse a gente faz? O que é que eu vou fazer de mim depois do adeus, sem ter a luz dos olhos teus, pra iluminar o meu caminho? O que é que no momento desse a gente faz? E vou dizer pro coração se eu te perdi pra nunca mais O que é que no momento desse a gente faz? Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada mais Diga o que faço da minha paixão Diga pro meu coração O que é que no momento desse a gente faz? Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada mais Diga o que faço da minha paixão Diga pro meu coração Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim não, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim não, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto de saco ou de tudo bagunça a minha calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto de saco ou de tudo bagunça a minha calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Saudade e palavra bandida que machuca a gente faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito Penetrou meu peito e não quer nem saber Saudade é feito uma navalha que corta, estraçalha um pobre coração Saudade é coisinha danada quando mal procurada vira solidão Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem o luga quando é de mulher Saudade a gente não curte Saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem ratoeira, saudade dói mais que espinho de joar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é uma coceira gostosa de coçar A saudade é tudo isso, é feito carrapicho e muda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é uma coceira gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar Saudade é canga no pescoço, saudade é um poço que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca, dói que vem no duca quando é de mulher Saudade a gente não curte, a saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem ratoeira, saudade dói mais que espinho de joar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é uma coceira gostosa de coçar A saudade é tudo isso, é feito carrapicho e gruda pra danar Saudade é matadeira, saudade é matadeira, saudade é uma coceira gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é uma coceira gostosa de coçar Saudade é matadeira, saudade é matadeira, saudade é uma coceira gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar Saudade é matadeira, 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 saudade é mat Você abordou o meu mundo e mudou minha vida Veio não sei bem de onde, só sei que me fez amar Senti o perigo por perto, vi o futuro incerto Mesmo assim mergulhei de cabeça e deixei me levar Ah, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi um erro lhe dar minha vida de mão beijada Música Suas histórias confusas e convincentes Mostravam vestígios tão claros de uma decepção Eu devia ter posto em tempo um freio nos meus sentimentos Enxergar que eu estava por fora do seu coração Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi um erro lhe dar minha vida de mão beijada Foi um erro lhe dar minha vida de mão beijada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi um erro lhe dar minha vida de mão beijada Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada